Você curtiu Maurício e Matheus, é o Canta Sujo e o Mar Brasil. Chegando agora em nosso programa, o Grupo Momentos. Abrindo porta, mano, solta o paredão, aê. Agora que treme tudo, esse boteco vai ferver. Tá pegando fogo no corpo dessa menina, tá quebrando até embaixo e a galera tá em cima. Tá pegando fogo no corpo dessa menina, tá quebrando até embaixo e a galera tá em cima. Tá pegando fogo e o fogo dessa menina me deixou todo zoado no poço de gasolina. Tum, 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 todo de bombeira. Não para de chegar, gente, a galera é só zoeira. Tum, 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 que doideira. Os homens tudo largados e as unhas solteiras. Não para, não para, para. Haha! É Grupo Momentos! Solta o paredão, tchê garoto! É isso aí! É Tchê Garoto e Grupo Momentos! Cheguei abrindo porta-malas, solta o paredão, aê Agora que treme tudo, esse boteco vai perder Tá pegando fogo no corpo dessa menina Tá quebrando até embaixo e a galera tá em cima Tá pegando fogo no corpo dessa menina Tá quebrando até embaixo e a galera tá em cima Tá pegando fogo e o fogo dessa menina Me deixou todo zoado no poço de gasolina Tum, 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 tô de bombeira Não para de chegar, gente, a galera tá zoeira Tum, 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 que doideira Os homens tudo largados e as unhas solteiras Não para, não para, para, não para, não para, não Tá todo mundo ligado no som do meu paredão Tá todo mundo ligado no som do meu pardão É Grupo Momentos Subindo e descendo tem gente ficando Quem nunca namorou, quem nunca fez amor? No carro, no carro Tomou umas e outras e deu uma fugitinha No carro, no carro Olha quem nunca namorou, quem nunca fez amor? No carro, no carro Tomou umas e outras e deu uma fugitinha No carro, no carro Bancos reclinados Corpos abraçados Coração acelerado Apaixonado, apaixonado Carro parado, com vidro embaçado Cuidado, cuidado, é motel disfarçado Carro parado, carro balançando Subindo e descendo, tem gente ficando Olha que carro parado, com vidro embaçado Cuidado, cuidado, é motel disfarçado Carro parado, carro balançando Subindo e descendo, tem gente ficando E pra cantar com o grupo Momentos Direto da Bahia, pro mundo acordeão E o motel disfarçado Simbora Calam, valeu momentos Quem nunca namorou, quem nunca fez amor E no carro, no carro Tomou umas e outras e deu uma fugidinha Aonde? Só se for no meu chevette, pra cima! Quem nunca namorou, quem nunca fez amor No carro, no carro Tomou umas e outras e deu uma fugidinha No carro, no carro Carro parado, com vidro embaçado Cuidado, cuidado, é motel disfarçado Carro parado, carro balançando Subindo e descendo, tem gente ficando Marcos reclinando Marcos reclinados Braços abraçados Orações acelerados Apaixonado, apaixonado Carro parado, com vidro embaçado Cuidado, cuidado, é motel disfarçado Carro parado, carro balançando Subindo e descendo tem gente Carro parado com vidro embaçado Cuidado, cuidado, é motel disfarçado E carro parado, carro balançando Subindo e descendo tem gente ficando Olha aqui, carro parado com vidro embaçado Cuidado, cuidado, é motel disfarçado Carro parado, carro balançando Subindo e descendo Tem gente ficando Forte abraço do Bruninho do Acordão pra vocês Valeu Bruninho, sucesso Grupo Momentos, você curtiu aqui no nosso programa Um abraço ao Flávio em Boa Vista, Buricá, Rio Grande do Sul Um abração ao Rock Deal em Vilhena, Rondônia Grupo Momentos, show de bola Vamos trazendo em nosso programa agora a banda Mercosul Vamos curtir Apague a luz Venha se deitar Chega de ficar andando pela casa Como prometi Não vou te tocar Basta só dizer boa noite e se descansar Já entendi Sei que não quer mais Eu prometo me virar pro lado Te deixar em paz Já que a emoção Não te prende a mim Deixe só amanhecer o dia E você pode ir Vai, vai por aí Que eu fico aqui sozinha com a solidão Que eu brinco pra matar de vez essa saudade Que eu me viro com os desejos do meu coração Que eu busco pra pagar de vez essa paixão Vai, 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 vai por aí Que eu fico aqui sozinha com a solidão Que eu brinco pra matar de vez essa saudade Essa vontade de ser feliz Que eu brinco pra matar de vez essa saudade Essa vontade de ser feliz Já entendi Sei que não quer mais Eu prometo me virar pro lado Te deixar em paz Já que a emoção Não te prende a mim Deixa só amanhecer o dia E você pode ir Vai, vai, vai por aí Que eu fico aqui sozinho com a solidão Que eu me viro com os desejos do meu coração Que eu luto pra matar de vez essa paixão Vai, 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 vai por aí Que eu fico aqui sozinho com a solidão Que eu brigo pra pagar de vez esta saudade Essa vontade De ser feliz Que eu brigo pra pagar de vez Esta saudade Essa vontade De ser feliz Felipe e Falcão Maravilha! Voltamos! Gilmar Brasil, amigos do BRZ De todo o território nacional e da América do Sul O sucesso do rodeio é muito grande em todo o Brasil O que pouca gente sabe é que por trás desse grande sucesso Desse timaço de profissionais Que agregam forças e formas Esse show de rodeio country profissional Existe um personagem primordial Que é o empresário de rodeio Ele que é responsável de levar até as festas O que há de melhor J.J. Rodeios A marca do rodeio no Brasil Com certeza você já ouviu falar desta marca J.J. Rodeios Que começou com o trabalho de João Vasconcelos Maurício E do grande José Vasconcelos É com ele que nós vamos falar sobre rodeio show Empresário Zé Vasconcelos José Prazer enorme ter você aqui conosco Cumprimentando todo o território nacional Boa noite, Zé Boa noite, prazer é todo meu Estar aqui mais uma vez realizando Ajudando a realizar aqui a Expovil Que é muito sucesso A gente já trabalhou aqui há 10 anos consecutivos Estamos aqui novamente de volta O pessoal sentiu saudade da J.J. Rodeio Sentiu falta E a gente voltou realizando Estamos aí trabalhando Para que o evento aconteça Da melhor forma possível Nós sabemos que tem uma agenda também Além daqui do estado de Rondônia Para o estado de Mato Grosso Para o estado do Pará Fala um pouco dessa agenda da J.J.Zé Na verdade a gente está terminando aqui Vilena Termina agora Domingo A gente já está saindo para o Pará Para o estado do Pará A gente vai fazer novo progresso Então no estado do Pará A gente tem No momento Três eventos Contratados Que é Itaituba Temos Castelo do Sonho E estamos negociando Mas tem algumas datas por lá E a J.J. sempre tem um padrão De qualidade Diferenciado na organização E realização Dos grandes rodeios E exposições do Brasil Com certeza A gente já tem aí Alguns anos de estrada A gente aprendeu bastante A gente leva a nossa experiência Para a diretoria também E eles acabam Aprendendo alguma coisa com a gente A gente tem alguma coisa com eles E é assim que se forma Um grande evento Né Celso? Na verdade eu tenho que agradecer A todos os prefeitos Que tem feito contato com a gente Presidentes de sindicatos Associações Na verdade a gente tem trazido Bastante resultado satisfatório Para essas entidades E prefeituras E estamos aí abertos Para negociação Para cada evento Então estamos aí Alvaro 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho